Fala galera do canal do Henrique Tatu, tudo bem com vocês? Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Henrique Tatu na área, trazendo mais vídeo aqui pro canal, mais uma rapidinha, lembrando que eu não vou fazer, é pra falar de agulha, mas eu não vou explicar tintinho por tintinho de agulha, porque eu já fiz vídeos sobre agulha, mas hoje é só uma dica rápida de como selecionar as agulhas pra um determinado trabalho, hã? Bora? Tô aqui de quarentena aqui em casa, improvisei um espacinho aqui pra gravar os vídeos, pra poder manter a rotina no canal, conforme prometido. Então galera, vamos falar o seguinte, é uma dica muito importante que vai fazer você também economizar dinheiro com isso. Use as agulhas adequadas pra determinados trabalhos, só que às vezes galera, só na hora que você começa o trabalho, que você vai ter certeza da necessidade daquelas agulhas. Então o que que acontece? Eu separo algumas agulhas na bancada, antes de começar o trabalho, tá? Tem umas medidas, padrões que eu sempre compro, ou na verdade eu recebo, porque vocês sabem que eu tenho patrocínio do Cheyenne, mas antes disso eu comprava liner shader, que é a bucha, e magnum, tá? Primeiro eu separo esses três tipos de agulha que eu normalmente uso, os três, tá? Lembrando que a Cheyenne tem essa coisa aqui de mudar a cor da traseira aqui da agulha pra que você possa identificar na bancada a bucha, que é essa amarela, a branquinha são as magnus e o fundo preto são as line, que na hora que você tá trabalhando é mais fácil de você identificar na bancada. Normalmente eu separo magno 9, magno 7 às vezes uma menorzinha, magno 15, magno 23. Mais ou menos essa configuração é as que eu sempre separo. Bucha, bucha 5, 7 ou 9. E line 3, 5 ou 7. E muito raramente liner 9. Questão de espessura da agulha, se ela é long tape, se ela é médio tape, se ela é ciclikes, se ela é ciclikes, se ela é ciclikes. Isso a gente já falou no vídeo de agulhas, então hoje é só a dica de qual selecionar para o trabalho. De acordo com a referência, de acordo com o tamanho da tatuagem, que você vai acabar vendo a necessidade de usar a determinada medida. Eu deixo elas separadas, mas eu não abro a embalagem. Olha a dica aí, esse é o pulo do gato. Por quê? Eu vou começar a tatuagem e eu olho e falo, vou começar com a magno 15, porque eu vou começar fazendo a pintura aqui embaixo que vai ser a magno. Aí eu vou, pego a magno 15, abro, ponho na máquina, começo a trabalhar com ela. Aí, puta, aqui chegou a necessidade de eu usar uma RL. Qual RL? Puta, uma 7 aqui ia ser o ideal. Aí eu abro a 7 e vou. Daí a pouco eu falo, puta, aqui uma buchinha vai bem, né? Pô, eu achei uma buchinha de 5 para fazer um esfumaçadinho ali. Tá bom, eu vou e abro a buchinha. E nisso eu abri quantas agulhas, hã? Não sei. 3. Quantas eu separei? Ah, umas 8. Eu uso as 8? Não. Eu vou usando conforme a necessidade. Porque se você já separa e já sai abrindo as embalagens, não tem volta. Perdeu a agulha se você não usou. E já me aconteceu isso de eu jogar a agulha fora, que eu deixei aqui na bancada e não usei. Não houve a necessidade de usar. Com isso eu perdi a agulha, porque não dá para voltar para a embalagem ou guardar na gaveta. Não vá fazer isso, hein? O que eu faço? Aí joga tudo fora. Então, galera, vai abrindo as embalagens de acordo com a necessidade. Se você trabalha com bobina ou máquina rotativa com agulha de haste, é um pouco mais complicado esse método, porque você tem que montar a máquina conforme a necessidade. Por isso que desde que eu aderi a trabalhar com o sistema cartucho, que isso foi uma mão na roda, incluindo esse fato de ter que ficar montando muitas máquinas. E muitas vezes você mal usou aquela máquina. Às vezes você usou a máquina para fazer um tico. E aí acabou e não fez mais nada com aquela máquina e perdeu a agulha, a piqueira. Eu já cheguei a separar oito agulhas aqui e usei duas. De repente, quando eu fui ver, eu já tinha acabado o trampo com duas agulhas. Uma magno e uma line e acabei finalizando o trabalho. Ah! Este estudo que eu fiz, que vai ser um vídeo tutorial aqui no canal de pele artificial, fiz todo esse trabalho em preto e cinza com duas agulhas. Uma magno e uma RL. Eu separei cinco e usei duas. Tá bom, galera? Forte abraço, se cuidem, fiquem em casa.